Você falou uma coisa muito interessante, que a gente vê também, você falou as pessoas que têm diabetes. Como que funciona o assunto da diabetes e ela também no bem-estar? Não cuidar da diabetes faz o quê? O que acontece? A diabetes, ela também tem aquela microangiopatia quando a gente não cuida dela. Então, o que acontece na parte das gametas? As células mais sensíveis que a gente tem são os gametas, seja espermatozoides ou sejam óvulos. Então, o que acontece quando a gente tem diabetes? A gente vê também uma queda na reserva ovariana por aquele efeito da microangiopatia que altera a oxigenação dos pequenos folículos, que estão lá super sensíveis, e a gente vê uma queda também. E a mesma fisiopatologia de outros problemas ligados ao excesso de açúcar no sangue. O diabetes, para o pessoal que às vezes não entende exatamente o que é, é um nível excessivo de açúcar no sangue que, entre aspas, vai caramelizando o organismo. Vai caramelizando suas células cerebrais, aumentando a chance de Alzheimer. Vai caramelizando seus rins, aumentando a chance de defesa renal. Vai caramelizando suas artérias, aumentando a coronária, aumentando a chance de infarto agro do miocárdio e de acidente vascular cerebral. E vai caramelizando os seus gametas também, aumentando a chance de infertilidade. Isso se chama glicação, glique de glique, glicação, vai glicando. E um sintoma muito grande de glicação é a neuropatia diabética também, que aí vai tendo essa sobrecara de açúcar nos nervos periféricos, que aí o diabético vai tendo pouca sensibilidade nas mãos. Então, o excesso de açúcar, às vezes, baixa a libido, impotência em homens por conta disso. Libido, impotência, porque tem uma insensibilidade, ele tem uma impotência sexual, porque não tem sensibilidade no pênis, e aí também termina dando dificuldade também. Ou seja, para para pensar, o nível elevado de açúcar, ele faz mal do cérebro ao seu dedão do pé, passando por coração, passando para os rins, pelos óvulos, pelos espermatozoides e pelas extremidades. Então, aí você que está comendo aí uma barra de chocolate de três em três horas, vai manter seu açúcar alto o dia inteiro, mesmo não sendo diabético. Mesmo não sendo diabético. E assim, a gente tem uma pessoa, porque a gente sabe que é diabético, bom, já entramos na diabetes, mas isso é muito frequente e é interessante. A gente já está falando e temos muitas pacientes que têm. A diabetes, a gente sabe que é multifatorial. Então, se eu tenho uma alimentação com uma hiperglicemia normal, isso beneficia a diabetes ou não? Será que o pâncreas cansa? Ou não tem nada a ver? Se eu tenho uma dieta normal, como que funciona isso? É real ou não? É muito real. Não no diabetes tipo 1, que responde pela minoria. É uma doença autoimune que realmente tem muito pouca correlação com qualquer tipo de alimentação. Não tem nenhuma. Agora, o diabetes tipo 2, principalmente dos adultos jovens, adultos um pouco mais velhos, que é aquele diabetes que vem depois dos 40, 50 anos. Essa é a diabetes mais frequente. É a mais frequente, responde por 95% dos casos. E essa está muito linkada, muito linkada aos hábitos de vida. Então, a gente vai ver pessoas com excesso de peso realmente apresentando já uma pouca metabolização do açúcar, cursando com um açúcar mais alto no sangue. E por quê? Porque aquela pessoa ficou comendo muitos carboidratos, muitas calorias continuamente, estimulando a produção de insulina. A insulina foi ficando alta o dia inteiro. A insulina alta estimula o depósito de gordura corporal. Então, aquela insulina vai estimulando o estoque. Você vai estocando. Aí você passa 1, 2, 10 anos estocando aquele volume de gordura. Aquele excesso de gordura começa a sobrecarregar o pâncreas. Se o pâncreas começa a não trabalhar de forma eficiente mais, e aí isso já se chama resistência à insulina, que é o nível alto de insulina. E depois, no segundo momento, o nível alto de açúcar no sangue, que aí sim já pode ser chamado diabetes. Mas um problema que já antecede, que já vem cursando com doenças, que inclusive com a infertilidade, é a própria resistência à insulina, que não é ainda oficialmente diabetes. Ela não tem uma alteração na glicose de jejum, na hemoglobina glicada, que é outro marcador de diabetes. Mas já tem uma insulina acima de 10, uma insulina de 15. Se fizer uma curva glicêmica, vai estar elevada. Então, essa resistência à insulina já começa... Tem um estudo mostrando a correlação de resistência à insulina com Alzheimer. Na questão da SOP, as minhas paciências de SOP, para você ter ideia, às vezes obesa com um MC muito elevado, acima de 35 até, muitas vezes não tem diabetes. Mas tem uma resistência à insulina, tem SOP, tem acne, tem queda de cabelo, tem dificuldade para engravidar. Ou seja, a resistência à insulina já é um problema a ser tratado. Por isso que a metformina emagrecimento já deve ser abordado nessa fase. Então, essa resistência à insulina já é um problema a ser tratado.